Olá, o Banco Central anunciou um novo corte na taxa de juros que passou para 7%. Há mais de 30 anos o Brasil não tinha uma taxa básica de juros tão baixa. O presidente Michel Temer falou sobre a medida. Vamos acompanhar. Mais uma boa notícia para todos. Hoje o Banco Central cortou novamente a taxa de juros que está em 7%. Reduziu mais 0,5%. Vocês sabem que é a décima redução de juros no nosso governo que tem um ano e meio. E portanto com estes juros mais baixos evidentemente fica mais fácil para viver, mais fácil para trabalhar, mais fácil para comprar, mais fácil para morar. Porque naturalmente isto reduz também os juros de todo o sistema bancário. Então nós temos esta boa notícia, fruto precisamente do que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você, consumidor, você que vive do trabalho, você que vive do cotidiano, você que vive do dia a dia. Não posso deixar de comemorar com você esta decisão do Banco Central reveladora de que o Brasil está voltando aos treinos. E aí